E aí galerinha, tô começando mais um vídeo aqui ó, dessa vez eu estou em um lugar que eu não gosto muito, como sempre, nunca vou gostar, né? Hoje eu estou aqui na minha escola, vai de caralho, né Daniela, manda um salve aí. Você tá com vergonha, né? Chega aí Maria, chega aí Maria. Chega lá, Maria. Maria, manda um salve aí Maria. Não, velho. Não, sabe aí Julia. Ô Júlia. Não, obrigada. Vamos Júlia. Tchau. Chega aí doido, espera aí. Chupa de like. Ah, não esqueci. Felipe, amigo. Ô Felipe. Não, espera aí. Manda um salve. Salve. Ó, o canal dele vai tá aqui na descrição. Se inscreva, compartilhe. Não dá. Duda, não. Não, você vai aparecer sim. Você vai aparecer. Olha lá. Tá porra, tá loucona. Tá loucona de pôr de quijo. Ah, não tem nada pra fazer nessa porra de história. Marias, tá aparecendo. Marias, tá aparecendo. Esse povo é bom pra tirar foto, mas pra filmar é uma bosta. Olha lá, essas caras já derruem pra caralho pra jogar bastante. Chega aí, espalhinho, chega aí pra gravar um vlog. Manda um salve aí. Ah, e aí o Ricardo? Você se inscreveu? Eu vi, eu escrevi. Saúde. Pode ir, pai. Pode ir, pai. Você vem. Você morre. Não, não, não. Espeto do Rio pra jogar bastante. É viola! Ah! Olha lá, o balanço. Cala a boca! Ai, bicho. Ó, eu vou começar a postar vídeo terça, quinta e domingo. E assim vai, terça, quinta e domingo. Porque eu tenho que procurar vídeo pra não publicar. Né? E daí eu não sei que horas que eu vou publicar, deixa o like. Meta. 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 Deixa eu ver, até quinta. Se eu conseguir chegar na minha meta que eu postei um vídeo hoje, que é terça. Né? Vamos ver. Vamos ver se eu chegar até dez inscritos quinta. Tive uma ideia. Que isso? Isso aqui tá tudo bem. Olha lá, acertou. Quem tá ganhando, Tiago? Pode ir pra. Calma. Piazada. Tô querendo envolver com a minha professora de inglês, né, Felipe? Se ela vai deixar nós gravar na sala. A sala vai ser zoeira pra caralho, né? Aí, lembra? O canal dele vai estar aqui na descrição. Pode ir pra. Né, Felipe? Pode ir pra. O que que é um pra? Alguma coisa. Alguma coisa. É pior que eu jogando bola. O Tiago. Ô, Tiago, não. Calma. Não salvei. Manda um salve, hein, gordo? Vem aqui, gordo. Vai, cara, bofa, girafa. Ô, gordo. Que eu saiba a girafa. Tem que eu saiba a girafa. Quase tremei uma terra aqui, cara. É, não é cobra. É, que eu saiba a girafa. Tem que ver se fosse o grande, né? Tá bom. Ô, aqui. Vitor. Ô, Vitor. Oi, aqui, rapaz. Mandar um salvei. E aí? É salve. Salve. Aí, agora pode ir pra. Vamos ver. Vizinho. Salve. Salve. Pode ir pra. O que é isso, cara? Vídeo em esforra. Uma bosta. Eu mesmo, minha bosta. É, o vídeo do meio que eu não é certo. Eu postei. É. É, foi domingo que eu postei. E aí eu tô... Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Parece que vocês plenhariam diego dele e não podem ter problemas de uma vinda poderá. Ela nunca pisou. Vem. Ah tá, até bom pra tirar foto. Vem. Ah, me fala de tomar. É no canal pra você. No canal? É. Pode ir. Da dia da Maria. Maria! Ali quem falou, chupa de like. Chupa de like. Chupa de like, caralho. Chupa de like. Fala que nós trouxemos. Muito like. Que? Você trouxe. Que que eu trouxe? Aí o casal aí. Casal no seu cu. Não te amei. Porra. Cachaceira. Cala a boca. Ah, mano. Por que você não trouxe escondido aqui? Por que você não vai com a bolsa aqui? Verdade, eu tinha que trazer com a bolsa aqui. Burro. É burra. É burro. Olha a tatia mandeou meu. Ele. Testa. Ah, tenteou. O teu. Mano, o Felipe e os dois falam assim. Eu te comi ontem. Não, foi eu que te comi. Não. Oxê. Não, os dois falam assim. Não, ó. Aí eu perguntei. Eu vou ser escondido. Ó. Falando. Hoje, né. Eu e o Felipe. Que eu vou deixar o canal dele na descrição. Pode rir, carai. Bebe cachaça. Nossa. Você não é cachaçeira? Não. Ah, não. Não, né. Bebeu uma brama lá na festa. Ela nem me chamou. Deve ter desvaziado a pessoa. Ela falou que era cerveja mesmo. Não é. Ela falou. Eu tô falando que não é. Não é? Você colocou refri dentro. Eu tô falando... é. Eu não confio. É. Eu tô falando... é. Eu tô falando que é. É. Mentirosa do carai. Eu peguei três cervejas do meu pai e do meu pai. Mentirosa do carai. Fala a boca, bateu. Ó. É que nós fez um grupo. Essas duas aqui voltaram a ser amigas. Tá, porra. Manda um salve aí, Vitória. Manda um salve aí, Vitória. Manda um salve aí, Vitória. Manda um salve aí. Daí você vai falar ali oi. Tá aí. Você vai falar oi. Pode ir pra... Oi. Manda um salve, eu falo oi. Manda um salve, oi. Manda um salve, oi, oi. Faltava a Vitória no grupo lá. Vitória? Vitória. Quem falou isso? Você. Ontem. Lá no grupo, é. Falando que as meninas tá passando mal. Você falou a Vitória passou mal primeiro. Vitória. Vitória. Depois a Duda corria. Não. A Duda corria não veio. De quem essa pausice é outro? O Felipe. O Paulo do Felipe. O Paulo do Felipe. O Paulo do Felipe. Ô rapiazada. É que hoje... É que hoje de manhã, eu e o Felipe tavam brigando aí. Ele tava... Escondida. Ele tava... Ele tava... Ele tava... Ele tava... É que ele não tava querendo vir pra escola. Falei, vamo, Pia, vamo. Vai zoar. Ele falou, não vou, não vou, não vou. E daí ele falou assim. Daí... Daí... Nossa. A outra só foi perceber porque ele falou assim que não ia vir. Nossa. Não é, Felipe? Que hoje nós tava brigando. Lá no grupo. Pior. 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 Ah, esse baguinho aí de cachorro. Tira isso. Não é cachorro, é neon. É... É o quê? É leão. É leão. É leão. Ó. Isso aqui eu fui numa festa. Eu ia colocar um roxo aqui, ó. Tá brilhando. Se acabar a energia... Tá brilhando, né? É. Tá brilhando. Não tá brilhando, não. Brilha... Pra ficar brilhoso, você tem que colocar na geladeira. Aí depois você tira e fica brilhoso. É? É. No congelador. Ou no congelador. Ou no congelador. Segura aí. Deixa eu segurar, pessoal. É tipo, é muito top. Segura aí. Vou fugir, Dani. Vou fugir, Matheus. Vou fugir, Dani. Vem cá. Vou fugir, vai. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Dá um pau de selfie dele, hein, cara. Vem cá pegar um pau de selfie dos outros. Eita coisa. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. A gente viu. Deixa eu ver o bagunete aqui. Eu mexo. Eu mexo. Se eu quiser eu mexo. Ah. Já mexeu já. Já mexeu? Nossa, Beto. O seu cú. Bem grande. Nossa. Vitória. Nossa, tá ligado. Olha o que você tá filmando. Você tá filmando. Não, é que eu tava tentando filmar a Vitória. Olha lá. Tô filmando. Olha lá elas lá. Cadê? Ih, não tá aparecendo. Ai, Deus. Você não vai mais jogar? Vou jogar. Você vai jogar? Você vai jogar, Titi? Olha, Matheus. Olha, Matheus. É assim, Matheus. Então, vamos lá gravar comigo. Tá live? Tá live? Tá live? Que live? Tô gravando, né? Essa é a ratateta. Piarro. Quero comprar um. Ô, filho de peste. Peste entro. Vai lá. Professor, pode beber água. Não vou parar de gravar. Ó, eu quero... Que metro que eu dou agora? Liga isso aí, Matheus. Meu último... Matheus. Meu último vídeo teve... É, muito poucas visualizações. Só isso? Ó o post que cês vão. Ó o post que cês vão. Não tá aparecendo. Agora apareceu. Essas meninas aqui gostam. Olha lá. Ó. Não, não é boiô. O que é? Nada. É azar de basquete. Eu não jogo muito besteira, né? Não tem bola. Cê bate a bola e o inferno, não sei. Não tem bola. Cê bate a bola e o inferno, não sei. Cê bateu. Cê bateu. Sinuca também. Cê bateu. Cê bateu. Cê bateu. Eita puta. Eita puta. A Daniela caca boca do Smurfs. É com meu ouvô, egomor. O seu? O meu. Eu também? Está mais rodado de pneu de caminhão? Ah, nosso... Ai deus! Ó, Daniela, é o bambu que eu fiz, não sei onde, aqui, ó. Aí, piazada. Ó lá. Valeu, sim, feliz. Daniela, é o tamanho do bambu que eu fiz, não sei onde, é bom. Eita, pô. Tá bom, pode ficar, Próximo. É, galerinha, aqui que eu vou... Tá bom, peraí. É aqui que eu vou finalizando mais um vídeo, né, Felipe? Né, Felipe? O que que tem eu? Ó, adiciona nos seus gostei. É, não, deixa o nome. Ó, o caralho, deixa o seu like. Se é a primeira vez que você tá passando pro teu canal, se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Logo, logo eu deixo o link do grupo que nós tá lá. Falou. E aí, o sininho! E aí, o sininho! Vamos lá.